E para todas as nove Apertório novo Mais uma pessoa, mais uma pessoa, você E a Matheus está aí O pancadão dos paletões Divulgando o sucesso do momento Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar o perdido É só o quarto do dia Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar o perdido E vim aqui me dar Sai com suas novinhas Cuidado pra elas não te dar o perdido E vim aqui me dar Amar, amei Mas agora não quero novinhas Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Era uma briga em cima Lucas Mix, meu mamão Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar o perdido E vim aqui me dar Sai com suas novinhas Guilherme Tá lá Cuidado pra elas não te dar o perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Lá do bairro do Cristo Tamo junto Uou 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 Vê se tu lembra E quem ficar calado Chupa pique e dá o cu E amar, amei Gostar Mas agora não quero novinhas Meus conterrâneos Não Era uma briga em cima da outra Garota, não Dane, meu amor Tamo junto, Dane Sai com suas novinhas Tsunami Cuidado pra elas não te dar o perdido E vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Uou Sai pra lá O melhor câmera bem do mundo Não sai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar o perdido Meu parceiro Leandro Sai com suas amigas pra lá Esse é o consulado O lugar do jeito bonito Eu vim aqui me dar Apoio JS Amanhã Eu tô no bairro São José E também tô em Natal Na Lina das Dunas Vamos devolver Mendoza pra Mações E quem gostou da nova 2018 Todo mundo Pula, sai do chão Vai Pula, sai do chão Vai Vai E essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção Essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção E deixa essa pedra de lado Alguém vai na tia Deixa essa pedra de lado Alguém gostando Aproveita e faz o neve greca Pra ele te ver descendo até o chão Pra ficar bonito Pra ficar bonito Todo mundo se vai Tá osso Tá osso Tá osso Mas a novinha continua descendo Vai Tá osso Tá tensa Tá osso Tá tensa Tá osso Tá tensa Mas a novinha continua descendo Tá osso Tá osso Tá osso Tá tensa Mas a novinha continua descendo Tá osso Tá tensa Tá osso Tá tensa Tá osso Spider-Man Mateus está em CD, sou automotivo de paredões Essa eu fiz para jovens que o namorado não dava atenção E deixa essa velha gelada Vai dançar, mas não passei um dano, vai Deixa essa velha gelada Para a Felice Aproveita e faz o rio da briga que é para a fã Primeira vez hoje Então aproveita e faz o rio da briga que é para o rio que vem descendo até o chão Assim, tá aosso, tá aosso, tá aosso Tá simples, mas ela bia continua descendo, vai Tá aosso, tá teço, tá osso, tá teço Mas ela bem continua descendo, vai Tá aosso, tá teço, tá osso, tá teço Tá aosso, tá teço, mas ela bem continua descendo Segundo os meteorologistas, essa é sucesso do carnaval E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Muitos da ICD, são automotivos e paredões Mocano de bala mandar, joga a mão pra cima e bate na palma da mão É surro Mas esse som é muito louco pra tocar no paredão As novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Esse som é muito louco pra tocar no paredão E as novinhas se reúnem pra jogar seu rabetão Linda Lima é bem, a Linda Lima é bem E tu, vai joga o bumbum Quem não gosta do Gilbala, manda aí tu maluco E vai joga o bumbum Quem não gosta do Gilbala, manda aí tu maluco E vai joga o bumbum Faz o vídeo, vem me marco Eu tô mandando nessa porra mesmo Mas essa vai pra todas elas As novinhas O Cone Gilbala mandar, joga a mão pra gente H do 16, tamo junto Esse som é muito louco pra tocar no paredão O Cone Gilbala mandar, joga a mão pra tocar no paredão O Cone Gilbala mandar, joga o bumbum O Cone Gilbala mandar, joga o bumbum Cleberson, Cleberson Cleberson, Cone Gilbala Chegou o irmão do paredão E da Linda Olha que eu vou te ensinar Vem que o molejo aqui é bom Eu vou te ensinar Vou chamar aí tuas amiguinha Que pro meio do salão Chama aí a glória do rogê Pra tocar na academia Esse é sucesso no verão Quero ver geral fazendo Pena amor Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau O sucesso no Rio Grande do Norte Olha que eu vou te ensinar Vem que o molejo aqui é bom Mateus está em CD Sou automotivo de paredões Apoio, JS Gravações Chama aí, dois amiguinhos, vai! Pra tocar na academia, esse é sucesso do verão Tá bom? Vamos jogar Olha tua manada Pula, sai do chão, vai! Pula, sai do chão, vai! Mateus está em CD, solta rodinhos e paredões E quando grava e faz Quando ela desce, quando grava e faz Quando ela desce, quando grava e faz Catarina, vamos jogar É a bunda que bate, 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 bate É só uma coisa Bate, bate, bate O Massacre Só O muque dá O Massacre Só O Massacre Só O muque dá O Fumaça Que Só E quando grava e faz Danela desce Quando grava e faz Danela desce Quando grava e faz Bum Danela desce E a burra que bate Bate, 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 bate E a bunda que bate Bate, 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 bate E a bunda que bate Bate, bate, bate Fumaça que sobe Bum, 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 bum Fumaça que sobe Fumaça que sobe Novinha Apoio JS Grações Mike Luceno, moleque da mídia Ô Mike E a bunda que bate Bate, 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 bate E a bunda que bate Bate, 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 bate E a bunda que bate Bate, 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 bate E a bunda que bate Bate, 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 bate Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Vou tocando forró pegado Quando ela olhou pra mim E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite Tá bebendo hoje não? Tá bebendo não? Só na água, é? Aí tá saindo Quando o cara ela fugiu Atenção! Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer em você Essa é sua música Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer em você De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vai não, Gaiane Bateu Aqui tá rocheira Aqui tá escudo demais Tá rocheira Tô nem vendo Pode crer em você De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Save Vagabundo A maioria das amigas da minha ex-vinda E a maioria das amigas da minha ex-vinda A maioria das amigas da minha ex-vinda Tão querendo dar Quem foi que disse? Quem foi que disse? Pra tu me explodir Que eu te pegava no quarto Fazendo a tua delirar Glorejava tua boca Quem foi que disse? Pra tu me divulgar Quem foi que disse? Pegou geral Que eu te pegava Contratada Glorejava tua boca Melhor que Rayane Melhor que Rayane A maioria das amigas da minha ex-vinda Vai vai A maioria das amigas da minha ex-vinda Tão querendo dar A maioria das amigas da minha esmega Vai, vai, vai Valeu, se sai A do, a do, a do, sai de mim, é um viado Para todas as vampinas O Passei, Leandro Atualiza O Passei, o Passei, o Passei O Passei, o Passei, o Passei, o Passei O Passei, o Passei, o Passei, o Passei O Passei, o Passei, o Passei O Passei, o Passei, o Passei Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, faz, delegada Eita, novinha, tu tá rebolando bem Mas hoje o balanque te chamou E aí, Zé E vamos em cima, vai Depois embaixo Quando o Princesa Isabel Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Vamos embaixo Olha, menina Toda a sede vindo Isso é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Vai contraindo 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 Isso é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo Contraído, contraído, contraído Ô novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha Eita novinha, tu tá rebolando bem O Gilbala já fechou na boca hoje Já fechou? Já? Vamos embaixo, vamos embaixo Pra aquelas que vão Vamos embaixo, vamos embaixo Pra aquelas que vão Vamos embaixo Olha menina, eu tô se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Ai, tu tá indo Contraído, contraído Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Cadê o outro? Obrigado, obrigado, obrigado Rafael, 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 Rafael Obrigado, obrigado Os Adestradores Se tá gostoso demais, pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, pego de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha E pra ficar maluco, faz um vô, 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 vô Faz um vô, 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 vô Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação Não vem de assolto o carro, me vem botando o terror Eu já fiquei boladão, com a nova sensação Já solta o caô e vem tocando o terror Já feita vacilona, faz o voo, a vacilona É só perdido, é certo Faz o voo com o voo, 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 voo Faz o voo com o voo, 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 voo Faz o voo com o voo E o movimento é fácil, é só colapar a mão no joelho Deixar a bunda que ela mexe automaticamente Na opiuldade sem caô, pode chamar as capô Se tá gostoso demais, pega de frente e por trás Eu vou dar o que ela gosta, é só a minha proposta Se tá gostoso demais, o porcadão dos paletões Divulgando o sucesso do momento Fica maluco, faz o voo, 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 voo Faz o voo, 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 voo Faz o voo, 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 voo Faz o voo Eu já fiquei boladão com a nova sensação Novinha solta o caô e vem botando o terror Eu já fiquei boladão com a nova sensação Novinha solta o caô e vem botando o terror Pra ficar maluco, voo, 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 voo Faz o voo, 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 voo Faz o voo, 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 voo Faz o voo, voo, voo Bruto que nem conhece nem burra Em nome de Abora Promoções E se vingou sente a pressão A novinha tá querendo treta Vem naçar, vem naçar, vem na safadeza Vem naçar, vem naçar, vem na safadeza Mas o novinha sapequinha disse que hoje tá No dia B, no ponto G, na hora H Eu vou te ter Faz o novinha sapequinha disse que hoje tá No dia D, no ponto G, na hora H Eu vou te ter Especialmente pra elas que na dança incomoda Experiente se entrega, então balança gostosa Vai, joga, senta, reposta Então vai, joga, então senta e rebota Então vai, então joga, então senta e rebota Então vai, então joga, então senta e rebota Matheus Style, o pancadão dos paredões Divulgando os sucessos do momento Apoio, 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 J.S. Nações Mas ou não vem essa pequinha de... Edson, Edson Tchá, tchá Tchá, tchá No dia D, no ponto G No dia D, no ponto G, na hora H eu vou te ter Tchê, tchê Tchê, tchê Lucas Mix J.R.Sol Apertora novo É lançamento Essa vai pra Felup E sua namorada Comprei um verde Para a galvinha Pra deixar ela Japonesinha A princesinha Ou manda ela Arigatoma 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 Tá que me bunda Tá hora, tá pra ver não, tá hora Tá pra ver não Com treino verde parado, alvinha pra ver O consulado nunca mais foi o mesmo Olha a invenção do homem Arigatoma Olha a segurança ali pra topo Pode dar, pode dar, pode dar Arigatoma Gilbala, parte 2 ali Arigatoma, toma Saiu na vara, vara Arigatoma, toma Saiu na vara, vara Arigatoma, toma Saiu na vara, vara Sushi Devagar, bonda Tá que me, tá que me Tá que me bunda, tá que me Tá que me, tá que me Matheus está aí O pancadão dos paletões Divulgando o sucesso do momento Já são cinquenta Já são cinquenta Vai! Hoje tá tudo favorável No bolso já tá suave Na mesa já tá meu combo Lá fora já tá Essa menina E quando ela passa Geral fica a gramadão Que putaria da porra Um ar na frente e outro atrás Aqui tem um repertório todo Não é só três músicas não, viu? Let it go! O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo O sarra em cima, sarra embaixo O sarra em cima, sarra embaixo Senta no colo do par Senta no colo do par O sarra em cima, sarra embaixo O sarra em cima, sarra embaixo O sarra em cima, sarra embaixo E fudeu o trator furou o pneu E fudeu, o prato furou o pneu E uma vez na cama eu desci tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos, tome o silêncio Aí tu botou o fé que eu representei Me pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinho E sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinho E ela sentou de vez Pediu pra relaxar e eu relaxei Gostei E ela sentou de vez Pediu pra relaxar e eu relaxei Gostei Sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão Calma mozão Calma mozão Calma mozão, tá machucando o coleguinho Calma mozão, tá machucando o coleguinho E sentando com carinho, só na malicinha Calma mozão, tá machucando o coleguinho Calma mozão, tá machucando o coleguinho Calma mozão, tá machucando o coleguinho LULULULULULU E automagicamente, ela quer embrasar E automagicamente, quando ela escuta Ela quer embrasar E pate a mão no joelho Eu descivo a tremenda bonda Ela não precisa de prepongueja Vendo automático, pensa que eu não sei Sou um tator problemático, vê que eu te avisei Dani, 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 Dani E automaticamente E a decesse pra ir, japonês E automagicamente, quando ela escuta Ela quer embrasar Elas ficam DJ Nós somos Barreiros Barreiros está aí O porcadão dos barredores Divulgando o sucesso de momento E quem ficar calado, chupa, pica e dá o cu Não nessa merda, tô para a janela Desculpa, Erika É o sucesso de momento, para a janela Se você gosta de bater A tua bala na mesa A bala na mente Não vinha batendo A bunda no chão Eu disse Vou medindo a sua sapadeza Desce e vai descendo Eu disse Vou medindo a sua sapadeza Desce e vai descendo E com a luzinha E com a luzinha na cabeça E com a luzinha É mais um lançamento para as janelas Que gostam de bater a raba no chão É mais um lançamento para as janelas Que gostam de bater a raba no chão A tua bala na mesa A bala na mente Eu não vinha batendo A bunda no chão A tua bala na mesa A bala na mesa Eu não vinha batendo A bunda no chão Eu disse Vou medindo a sua sapadeza Desce e vai descendo E com a luzinha na cabeça Se vai descendo Com a luzinha na cabeça Eu vou medindo o suco E com a luzinha Se vai descendo Rodrigo Senador Você já vem de bola Goste de algodão Ela tinha uma mod Reborrada